O arraial de ofertas da Center Calçado já começou. Tem pipoca, quentão e preço bom. Mais de 500 pares de botas Guiamarte, Ramarim, Picadilly, Boteiro e Dakota com 50% de desconto. Sapatos masculinos a partir de R$ 39,90. Tênis Nike, Adidas e Olímpicos com até 50% de desconto. Sapatênis com até 60% de desconto. Center Calçados, pise firme com esse nome. Center Calçados.